Isso aqui é uma tremenda dica pra fazer aqueles calçados bem exóticos, bem sofisticados pra shows, pra pagode, pra teatro, pra cinema. Albutier. Albutier aqui tem o médico dos calçados pra você ter aquele calçado bonito. Eles fazem reformas, inclusive, mas eu quero aproveitar pra passar pra você uma dica que essas botas que eles tem aqui, descontos de 20 até 50%. É ótimo pra quem vai viajar agora, vai encarar um friozinho, já vem pra cá e já compra o Albutier. Olha só, tem essas sandálias também, você viu cada sapato transado, cada bota diferente, pra shows, o pessoal vem pedindo mesmo, olha, os artistas todos passam por aqui, compram, olha, umas coisas, isso aqui, olha só, né, pra show, diferentésimo. Dá uma olhada nesse aqui, não é super legal, diferente, tem as botas também exóticas, abertas. Agora, pro lado de cá, tem os sapatos convencionais, né, sandálias bonitas, os sapatos pra você poder comprar, tudo com facilidade aqui no Albutier. Agora, vem cá, você vai pegar realmente um friozinho, vai passar o ano 2000 aí em Nova York ou vai pra Europa? Dá uma olhada, eles têm as botas aqui, né, com a pele de carneiro, bem fofinha, tem a com salto baixo, o cano alto, cano baixo, você vai escolher, tem a cinta, né, olha que graça, pra você encarar o inverno lá fora, você sabe, né, que os pés tem que estar bastante acrescidos. Aqui no Albutier você tem aquela bota que você imaginar, eles fazem as reformas também, como nesse casaco aqui em couro, olha só, eles vão fazendo reforma, deixa o casaco lindão mesmo, sabe, pintam, deixam tudo em cima, trocam o zíper, novinho mesmo. Por lá de casa tem um lançamento também, vários sandálios, sapatos, babuxos, tudo da moda pra você comprar com o Albutier. O Albutier já é com tudo, desce de hoje em São Paulo, eu sei que você sempre que pensa em fazer um calçado pra show, você que é um ator, sempre passa por aqui. Então faça isso mesmo, o Albutier tá te esperando todos os dias, de segunda a sexta-feira, das oito até as seis, sábado das oito até as duas, aqui na rua Augusta 1206, com o estacionamento no 1162. O telefone do Albutier é 257 1525. Albutier, saca esse nome na sua agenda, que você vai precisar.